É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA aqui no nosso canal Galera, nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês os novos carros da nova atualização Gunrunning, né? Eu chamo de corrida armamentista, mas tem uma galera aí que prefere chamar de tráfico de armas Eu acho que é o mais... a tradução da Rockstar foi essa, né? Então você vem aqui no celular, vem na internet e vem em publicidade patrocinada Warstock E aí você tem, tá proibido aqui porque a gente ainda não comprou o bunker E tem que fazer as missões pra poder liberar, né? O centro de operações móvel a partir de 1.225.000 Será que a gente consegue dar uma olhada nele? Não, não consegue dar uma olhada nele Vamos ver os outros, tá? A parte de tráfico de armas do Icaraca, o APC 2.325.000 a 3.092 3.092 eu acho que é ele completo, né? Provavelmente Caramba, é um tanque, velho, de guerra Recentemente adquiridos em um saldão no Forte Zancuro Todos os nossos APCs vêm direto do serviço militar Equipados com um canhão montado em torreta Torreta, pra quem não sabe, é essa torezinha Aqui em cima E com escotilhas pra disparar armas menores Eles são capazes de levar até 4 mercenários Altamente armados pra praticamente qualquer lugar Seja na terra ou no mar Se você se esforçar, dá até pra achar eles bonitos No estilo meio impiedoso No estilo meio impiedosa invasão da sua pátria Tá, beleza Vimos o primeiro Ah, tem esse daqui, esse Duny, né? Que é também do tráfico de armas Um pouco mais barato, varia de 850 a... 850 vai ficar liberado só Você precisa atender os seguintes critérios Ter um bunker Ter um centro de operações móvel Concluir a operação móvel Clima tenso Aí você consegue comprar por esse valor Caso contrário Você compra mais caro, né? A Rock está enfiando a faca na galera A história já provou que quando um exército fracassa Um ataque cirúrgico pode ser bem sucedido Só que você precisa de um par de sociopatas bem treinados Um lote recente de drogas experimentais Um carregamento de munição de urânio Empobrecido E um Sandway blindado Ah, deve ser o nome do carro, né? Com a metralhadora aparafusada no painel Não podemos comentar oficialmente sobre o resto Mas garantimos que o Duny de combate É todo o transporte que você precisa Então além da metralhadora Ainda deve ter algumas outras funcionalidades Se brincar ele pula Deve ter paraquedas Quem sabe, né? Vamos pro próximo Ó, tem o Meia lagarta Um milhão e seiscentos Se você tiver feito Tem um bunker O centro móvel Concluir a operação passando por cima Ou então dois e duzentos Ó, bacana Ele tem duas metralhadoras na ponta aqui, ó Essa parte de trás é de tanque de guerra Ó lá, aqui tem um zoom, né? Embaixo Ó, pode ir uma pessoa, acho, aqui, né? Ou duas Não é uma só Meia lagarta pode passar a impressão De estar tendo uma grave crise de identidade Mas acredito que ele funciona Combinando as capacidades de travessia De qualquer terreno dos tanques Com todas as vantagens dos caminhões O resultado é um manejo fácil E um calibre Uma cabine Espaçosa E ideal Acompanhantes E muito ar fresco Pro lunático Usando a .50 Na traseira Muito show Gostei desse, hein? Tem moto aqui também, ó Essas motos agora tem asa E tem foguete 3 milhões só Brincadeira de criança, né? Aqui, ó As asas pra você planar E o foguete Que eu acho que é igual O do Voltic Ah, não porcenta a população Dois tipos de pessoas O analista calva com problemas hormonais Olhando pela janela Do seu confortável jato privado Eu chegar ao aeroporto de Los Santos E depois tem um cara Do lado de fora da janela Mostrando a bunda Enquanto grita Em uma supermoto Com propulsão de foguete Com asas estendíveis Ah, então pode abrir e fechar a asa É retrátil, né? Uma metralhadora frontal fixa Legal, gostei A pergunta é Qual dos lados da janela Você prefere estar? Muito louco, velho Gostei dessa Dessa moto, né? Mas também é salgada, velho Muito cara Que carro é esse, velho? Tampa armado É um daqueles carros antigos Mas com a metralhadora no teto, né? Dos anos 60 Tem um muscle car pesado Com a estrutura reforçada Parecia uma ótima ideia Considerando O quanto você tinha que dirigir bêbado Porém, mais perfeito que isso Pareça Lá no fundo Você sabia que algo estava faltando Quando você vê a minigun No teto dessa base sólida Vai perceber Que ela era a peça final Do quebra-cabeça Adicionei só uma blindagem De nível industrial E temos o Tampa Finalmente alcançando Todo o seu potencial Bom, ele é blindado E tem uma metralhadora Legal O problema é que ele corre pouco, né? Acho que é a única coisa ruim Que isso, velho? Ah, esse aqui é um reboque Reboque antiaéreo Mas ele pode ser levado em que carro? Por mais que ele seja chamado De reboque antiaéreo Não deixe que isso limite Sua criatividade A escolha do que reduzir A escombros fumegantes Com essa coisa é sua E isso aí Definitivamente não é o limite Vendo inchado por um Vapid Saddler Por padrão Ou seja Por padrão Não quer dizer que tem a ser Sempre um Vapid Saddler Vamos lá E a última Dessa parte aqui É aqui, ó O kit balístico 500 mil Todos nós temos os dias Que sentimos frases E precisamos de apoio Bom, agora não importando Onde você esteja Qual a sua gravidade Qual seja A gravidade da sua situação Você pode pagar Para Pegasus Entregar essa armadura militar completa Que vem acompanhada De uma minigun Garantindo que seus problemas Vão ficar menores E muito suscetíveis A negociação Isso aqui é muito show Quando você estiver fazendo Alguma missão Perde a armadura A minigun já tem, né? Você perde a armadura E pode atirar à vontade Ninguém vai conseguir fazer nada Bom, galera A gente vai finalizando Esse vídeo por aqui Porque Dessa atualização Aqui na World Stock Já foi A gente vem com o próximo vídeo Trazendo mais novidades Para vocês Até lá Valeu Tchau 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 Tchau